Grande Deus e Poderoso Pai, entramos nesse momento de oração, nesse momento de clamor, à meia-noite, buscando ao Senhor, porque sabemos que a oração, ela move a tua mão em nosso favor. A oração é um diálogo entre a criatura que somos nós com o Criador, que é o Senhor. A oração, ela produz comunhão, intimidade, resposta. A oração, ela atrai a presença do Senhor para as nossas vidas. Então, meu Deus, que nesta madrugada o Senhor receba a nossa oração. Eu estou agora junto com milhares de pessoas, irmanadas em uma só fé, em um só propósito, que é te adorar, que é bem dizer o teu nome. Meu Deus, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para o Senhor nos encher com a tua presença e com o teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, é menos de nós e mais do Senhor. É menos do que nós queremos e tudo daquilo que o Senhor deseja. Que possamos viver no centro da tua vontade. Que possamos experimentar essa vontade maravilhosa, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Em nome de Jesus, que nada nos tire do teu propósito. Que nada nos tire do teu centro. Que nada nos tire de viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, eu te apresento, nesta hora, cada família que está recebendo oração. Cada trabalhador, cada servo do Senhor. Meu Deus, visita agora as escolas, protegendo os professores, os alunos. Visita agora, em nome de Jesus, os presídios, onde tem pessoas que estão enfrentando um momento difícil, porque erraram e muitos deles já entenderam que não continuarão mais nesse erro. Tenha misericórdia, Pai. Visita agora cada lar com a tua presença, com o teu poder, com a tua graça. E eu abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E profetizo salvação em toda essa família. Você e a sua família serão salvos, no nome de Jesus. Eu oro, crendo, na resposta que vem do Senhor para todos nós. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estaremos aqui de novo, à meia-noite, orando por todos. Envie essa oração nos grupos que você faz parte, para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço aqui do Pastor Flamarion e fiquem com Deus. Um abraço aqui do Pastor Flamarion e fiquem com Deus.